Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sérgio de Pano, com toda a mudada vou pedir para todos vocês, pessoal que está me assistindo agora, inscrever no meu canal, ativar o sino, notificações, comentar, compartilhar para me ajudar. Hoje o pessoal vai apresentar esse sítio no interior de Sérgio de Salgado, a 5,13 quilômetros, a exatamente 8 quilômetros de Salgado. A comunidade daqui já se encontra calçada, nós temos mercearia, posto médico, escola municipal, a exatamente 1 quilômetro daqui. Um sítio muito bom, pessoal, você que tem experiência com área rural, essa é a oportunidade, um sítio com 3 tarefas de terra, pessoal, todinho plantado de laranja. Aqui na região, pessoal, está custando 1 tonelada exatamente, chega a 2 mil reais. Vamos, pessoal, laranja agora, vala e ouro. Você sabe que é uma tonelada exatamente, é 33 caixas, pessoal, de laranja, certo? A terra é muito boa. Eu vou fazer uma imagem aérea aí para você ver, pessoal, do tamanho do terreno. Aqui nós temos energia, internet e da fibra ótica. A água aqui, pessoal, já fizeram um poço aqui embaixo, tem um poço ali, mas a água frequentemente não chega aqui, certo? Mas se você quiser falar com o vizinho ali, o vizinho é muito gente boa, traz um bico para vocês aí, mas por enquanto é isso aí, certo? Cavaram um poço lá, já já vão colocar a caixa aqui e já já vai ter água aqui. A água aqui não paga, vamos, pessoal, não paga. É um belo investimento no interior de Sergipe Salgado. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. Fica até o final do vídeo, pessoal. Fica até o final do vídeo, pessoal. Fica até o final do vídeo, pessoal. Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano. Com toda a anuldade, vou pedir para todos vocês, pessoal, que está me assistindo agora, inscrever no meu canal, ativar o sino, notificações, comentar, compartilhar para me ajudar. Hoje, pessoal, vou apresentar essa linda propriedade no interior de Sergipe Salgado, pessoal. Uma propriedade com três tarefas de terra, com a plantação todinha de laranja, pessoal, viu? Aqui é um belo investimento, pessoal. Uma tonelada aqui na minha região está custando R$ 2.000,00 a R$ 1.700,00 uma tonelada. Uma tonelada, pessoal, em torno de 33 caixas de laranja, viu? A terra é muito boa, pessoal. As laranjeiras, pessoal, só precisa de um dono, viu, pessoal? O rapaz está limpando aqui agora. Nós estamos exatamente aqui da Colônia 3, uns 5 quilômetros. Aqui nós temos energia, internet da fibra ótica também nós temos aqui. A água aqui, pessoal, já cavaram um poço lá, por conta que a água não chegava aqui, certo? Mas se você quiser pegar um biquinho aqui do rapaz aqui, pega, certo? Que a água aqui não paga, vamos, pessoal? A água aqui não paga. São três tarefas de terra, documentação, recebo o estado de cartório, INCRA, TR, tudo certinho, tudo legalizado, vamos, pessoal? Por R$ 25.000,00 cada tarefa, vamos, pessoal. É laranjeira, aqui a laranjeira está cara, certo? Eu vou dar uma volta aqui mostrando essa linda propriedade interior de Sergipe Salgado. Para você ver, pessoal, que as laranjeiras, ela não... Para você ver que não tem cuidado, certo? Infelizmente, a dona daqui não cuida bem por conta que não tem experiência muito, né, pessoal? Mas as laranjeiras tudo nova, tudo legalizada. Show de bola mesmo, pessoal, viu? Aqui é só tratar aqui, adubar certinho aqui, que você tem uma propriedade muito boa, que é um belo investimento. Há R$ 25.000,00 cada tarefa. De frente aqui, pessoal, eu não sei de frente, ela me informou que é três tarefas de terra, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Olha o rapaz, deu um grau ali. As laranjas, para você ver que aqui está sem adubo, sem estumo, sem cujado, mas para você ver que as laranjas saem perfeitamente, olha, tudo cheio de laranja, certo? Vou mostrar aqui para vocês. O limite ali, olha, a frente é muito enorme. Aqui é a frente do terreno, olha, reto, muito grande a frente, pessoal, muito grande mesmo. Daqui para a frente, é exatamente um 100 de frente, mais ou menos isso, certo? A frente de comprimento aqui, eu estou vendo aqui, é exatamente uns 90 de comprimento, mais ou menos isso. É 100 por 90, mais ou menos isso, eu acho, né? Olha, show de bola mesmo. As laranjinhas tudo, estou tentando colocar, tudo carregar, pessoal, viu? Vou dar uma volta aqui. Olha, o pessoal botaram, parece que eu estou vendo aqui, que o mato diminui um pouquinho, certo? As laranjeiras, todinha de laranja, pessoal, terra muito boa. Essa terra aqui das macaxeiras é a mesma terra daqui. Você precisa de um cujado. Olha as laranjeiras aí. Precisa de um dono só, pessoal, só de um dono de ser feliz, certo? Falaram as laranjeiras, aqui uma tonelada é exatamente em 33 caixas, vamos, pessoal? 33 caixas. Ó, o clima é muito agradável, fresco, lugar tranquilo, sossegadíssimo. Certo, pessoal? A localização é muito boa. Vou dar uma volta aqui no terreno para você ver, mais ou menos, como está. Esse aí, pessoal, viu? Olha, pessoal, as laranjeiras só precisam de um dono só, viu, pessoal? Mas o rapaz falou ali que, por ali lá, já estão podando, já estão organizando, já vão fazer aqui a manutenção aqui tudo certinho. Só isso mesmo, pessoal, por surpresa disso. E um sítio muito bom no interior de Sergipe, Salvador. Viu, pessoal? Três tarefas de terra, vamos? Três tarefas de terra, todinha plantada de laranja. Laranja já está aqui uma fortuna, certo? Não sei se está escuro para vocês aí. Ó. O sol está saindo, um pouquinho de sol. Daqui a pouco o sol sai de novo aí. O sol está muito fresco aqui. Ó. Vou mostrar para vocês. O limite é aqui, pessoal. Limite. Não perca, pessoal, a oportunidade do interior de Sergipe Salgado. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. É, pessoal, estou vendo aqui que o sítio precisa só do dono. O rapaz está limpando o etio aqui. É pessoas que têm experiência, né, pessoal, com sítio. O sítio só precisa do dono mesmo, pessoal, para cuidar, para fazer alguma coisa. Ó. Todinho de laranja, pessoal, todinho, viu? São três tarefas, viu? Há 25 mil cada aí. Ó. Todinho de laranja. O limite é aqui. Limite dessa cerca. A cerca precisa fazer aqui todinha. Só dividir com o dono. E para você ver, pessoal, estão podando, estão organizando laranja. Essa laranja, para você ver aqui, está muito boa. O sítio é muito bom, pessoal, viu? Você está procurando um sítiozinho. É em belo investimento, viu, pessoal? Laranja aqui está uma fortuna. Graças a Deus. Ó. Dando uma volta no sítio aqui. Reto, pessoal, viu? Reto. São três tarefas, pessoal, viu? De fruteira só tem um pé de coqueira ali no meio. Show de bola, pessoal. Show de bola mesmo. Vamos a cinco quilômetros do 13. A exatamente nove quilômetros de salgado. O acesso aqui é muito bom. Variado. Ó. Só sai um pouquinho. Estão podando, estão ajeitando. Ó. As laranjas. Cuidando, né? Você que tem experiência na zona rural, plantação de laranja, essa é só a oportunidade, não, pessoal? Viu? E as tangerinas na pocã. Ó. Só precisa de um dono, pessoal. Só de um dono. Então, o que mostrar muito é um sítio todinho de laranja. Sítio com três tarefas de terra. Todinho de laranja. Vamos, pessoal. A frente é muito larga. Tem vizinha essa aqui. Rapaz aqui, um porcozinho aqui. Limita isso aqui, pessoal. Só passar cerca e ser feliz. Limita aqui, vamos, pessoal. Deixa eu botar. Marginho. Ó, pessoal. Essa aí, pessoal, viu? Já tem energia. Energia, internet da fibra óptica, pessoal. Água aqui, pessoal. É de... É uma água que já fez o... Lá embaixo tem um cano que passa por aqui. É só pegar um biquinho. Certo, pessoal? É isso aí, pessoal, viu? Mais uma oportunidade de negócio pra vocês. Um sítio, pessoal, com três tarefas de terra todinho na laranja, viu? Laranjeira. Dentro de um grauzinho, certo? Pra colocar mais laranja pra vocês, certo? Quero agradecer as pessoas aí que assistiram o canal Rodriguinho Sérgio de Pano que curtem, que comentam, dá aquele like e compartilha pra me ajudar. Valeu, pessoal. Muita obrigada a todos pelo carinho, com atenção, com assistindo os vídeos. Meu nome é Rodrigo do canal Rodriguinho Sérgio de Pano. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí . . .